Se você está procurando o acessório perfeito para destacar o seu look e mostrar que você está super antenada com tudo o que acontece no mundo da moda, preste atenção na dica desse vídeo. Vamos falar da estampa chamada Piton. Ela veio com tudo nessa temporada 2012. E a Smart Bag está cheia de acessórios lindos trabalhados nessa tendência para você arrasar no todo inverno. Modena e versátil, a Piton é a mais nova queridinha das mulheres do mundo todo. Pode ser usada no ambiente profissional, mas também em ambientes mais informais. Ela nunca perde essa pegada fashion de uma boa animal print. A estampa de cobra, que se tornou desejada depois de aparecer nas passarelas das grandes temporadas da moda, como Prada, Chloe e Gucci, pode ser usada sem medo nos acessórios. É só combiná-la com o visual mais sóbrio e neutro. Olha só que produção cheia de estilo! Gostou da dica da estampa Piton? Então conte para nós qual foi o modelo dessa estampa que você mais gostou da coleção Outono Inverno 2012 Smart Bag.